A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículos 1 a 17 Livro da origem de Jesus Cristo filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Fares e Zara cuja mãe era Tamar Fares gerou Ezron, Ezron gerou Aram, Aram gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz cuja mãe era Rabi Boaz gerou Obed cuja mãe era Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi Davi gerou Salomão daquela que tinha sido a mulher de Urias Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiude, Abiude gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Akin Akin gerou Eliude, Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacó, Jacó gerou José O esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14 De Davi até o exílio na Babilônia 14 E do exílio na Babilônia até Cristo 14 Caríssimo irmão, caríssima irmã, é o único dia do ano que nós ouvimos essa lista fabulosa de nomes Pessoas que entraram nesta preparação, nesta expectativa da vinda do Salvador do mundo Nomes de homens e de mulheres Pessoas que mantiveram no correr da sua história a esperança no cumprimento das promessas de Deus Se formos olhar a vida de cada uma dessas pessoas Existem virtudes, existem coisas erradas, existem pecados, existem grandezas nessas pessoas E é muito bom que nós saibamos o quanto Deus quis se comprometer Entrar neste mistério da história humana com a encarnação do verbo de Deus Até porque José, aquele que está no final dessa lista É nele que Jesus entrou nessa descendência Ainda que ele não fosse o pai no sentido da natureza Daquele Jesus que foi gerado no ventre da Virgem Maria Viver essa palavra hoje é valorizar a humanidade, reconhecer-lhe a importância E pedir ao nosso Senhor que a nossa vida seja marcada justamente por esse respeito profundo pelo seu plano de amor Nós começamos hoje a chamada Semana Santa do Natal E concluímos pedindo com a igreja hoje, acompanhados por Nossa Senhora Ó sabedoria do Altíssimo Que tudo determina com doçura e com vigor Ó vem nos ensinar o caminho da prudência Palavra de vida eterna Palavra de vida e com a igreja hoje, reconhecer-lhe a importância 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 E com a igreja hoje, reconhecer-lhe a importância